Tadala Felas desafiou o Minoturo pro boxe. Ai, cara. Vamos ver essa porra aí. Quem é Tadala Felas? Eu não sei. Tadala Felas. Ah, vou ver aqui no vídeo, né? Rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ó, Alfa 2.0, esse canal aí é parceiro, hein? Esse cara é sangue bom aí, a gente tá sempre pegando o conteúdo dele e botando aqui, ó. Sangue bom. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês mais uma possível luta do evento Fight Music Show 5, pois recente... Ah, esse aqui é o Tadala Felas, ele parece o... Cara, quem que ele parece? O tropeço da família Adams. Não parece o tropeço com peruca? Ele é muito esquisito esse rapaz, cara. Recentemente, o Tadala postou um vídeo nas suas redes sociais, onde ele encontrou o Rogério Minoturo e aceitou pessoalmente o convite para essa luta. Eu vou mostrar desde o começo como tudo começou pra vocês, mas antes de fortalece com o teu joinha, considera se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, pois como você já sabe, caso tenha qualquer novidade, eu vou estar trazendo pra vocês. Caralho, meu irmão, o maluco falou ali umas 800 palavras sem respirar, hein? Porra, me deu até pânico aqui agora, me deu até um... um negócio ruim. Qual é, Cat? Tu viu? O cara falou 800 palavras sem dar uma respirada, mané? Caralho. Em primeira mão. Sem mais, bora pro vídeo. Parabéns, obrigado, irmão. Vamos trabalhar na próxima. Aí, deixa eu falar um negócio aqui, só pra encerrar. Eu recebi uma mensagem agora há pouco, de um cara que eu tirei uma foto tua, e ele falou assim, eu sairia na mão com esse cara. Eu falei, quem? Com o Minoturo? Ele falou, eu sairia fácil na mão com ele. Um cara chamado Tadala Fila. Isso aí é combinado, tá? Posso falar pra vocês? De coração. Isso aqui é combinadinho. Ah, eu recebi uma mensagem agora. Combinado. Antes do episódio, o Mamá falou assim, ô, Minoturo, o negócio é o seguinte, eu vou falar que o cara mandou mensagem pra mim, que não sei o quê. Ah, gente, porra, você tá... Ah, cara, porra, pare de fazer isso, porra. Pare de enganar as pessoas, gente. É só falar, galera, aqui, a gente tá querendo fazer a luta aqui do Tadala Fila com o Minoturo. Porra, tá legal, porra, vambora, vamos. Legal, porra. Ah, cara, por que ficar, porra, enganando? É porque ninguém acredita, né? Por isso que o vagabundo... É, engana, engana. Desculpa, tira tudo, esquece o que eu falei. Engana mesmo, a galera gosta de ser enganada, a galera gosta. O pessoal gosta de ser enganado, gosta de ser enganado. Engana mais, engana mais. Tadala mandou mensagem aqui, eu falei, meu irmão, eu queria sair com o Vanderlei, não me responda, eu enfio a porrada no Minoturo. Minoturo, tô te falando que eu recebi aqui. Eu enfiaria a porrada no Minoturo. O cara já tá assim, meu irmão, aí, comprei a briga, meu. Porra, o cara é foda. Comprei a briga, quero ver. Você nem sabe quem é, você lutaria com esse cara? Não sei nem quem é, bicho. Então, cara, e aí? Você escolhe luta? Tá feita a briga, pô. Tu escolhe luta? Não, não, não. Então, aí, ó. Isso é um lutador profissional. Vamos pra cima. Aí, tá vendo? Caso uma luta assim. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Cuidado, vamos trabalhar, babá. Valeu, tamo junto. No próximo FMS. Vamos embora, vamos pra cima. Tá prometido. Seguinte, pessoal. Eu estou aqui com o Minoturo e ele parece que quer conhecer o verdadeiro Tadalajitsu. Será que ele vai ter chance? O que é esse Tadalajitsu? O que esse cara tá falando, cara? O que é esse maluco aí, cara? O que é o teu estropeço da famíliada aí? O que é esse aí, hein? Será que eu vou ter chance que eu sou fã da Tadalajitsu? É uma honra. É um privilegio. É muito bem mais com a humildade. É um obrigado pela atenção, pela circulação, tá? Estamos conversando aqui. Tem uma grande chance que eu vou acontecer. Ah. Olha como é que já desmonta a parada. Olha como é que desmonta a parada. Ali o Mamá fala. Ele falou que vai meter a porrada no Minoturo. O que vai fazer? Acontecer que piriri. Aí quando tá ali, ele não, olha. Pô, tem muito carinho, muita admiração. Pô, prazer enorme, não sei o que. Pô, cara. Porra. Esse mundo de mentira da internet me cansa pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. Porra, culpado. Eu tropeço da família Adair. Para com essa porra de mentira da internet. Esse mundo de mentira. Por favor. Porra. Porra. Que porra é essa no nariz dele, cara? Ah, que porra é isso aí, cara? O nariz desse moleque aí, cara? Ah, olha, cara. Tem uma galera falando que eu não sei fazer marketing. O maluco meteu... O maluco faz a sobrancelha, nervosa. Me dá meio um negócio. O cara, ele faz a sobrancelha pesada aqui, ó. Pesada. Parece dois rabos de andorinha. O que ele fez? Tem que se xingar mesmo. Se não vende, etc. Tem coisas que não tem preço. Tem valor. Eu jamais vou abrir um dos meus valores. Os meus princípios. Da minha... Do meu respeito. E da minha integridade. Jamais. Então, jamais eu vou xingar ou ofender alguém. Em troca de view e de venda. E principalmente porque o cara é um profissional no boxe. Isso aí ele mandou bem. Mandou bem no discurso aí o tropeço. Mandou bem, mandou bem. No discurso do tropeço agora tá legal. É a vida... O cara terminou a vida inteira pra isso. Quem sou eu que nunca lutou boxe na vida pra chegar falando que eu vou arrebentar ele? Pra chegar ao fim do cara. Pra chegar falando que isso aqui é um bosta. Que eu vou pegar ele. Isso é extremamente antiético. Em qualquer área. A gente já era um médico e falava que são bostas. Não sabia nada. O cara dedicou a vida inteira dele no bagulho. Entendeu? Então, assim, tem que ter respeito, galera. O cara é um profissional do boxe. Não é um youtuber influencer. Ele é um profissional. Eu jamais deixei um profissional de nenhuma área e chegar com arrogância e com desrespeito. É isso que ninguém deveria nunca fazer. Porque a partir do momento que eu, que nunca pratiquei boxe, desafio ele pra uma luta de boxe, falo que ele é um bosta, que ele vai apanhar, se a gente ficar um campeão, um atleta olímpico, inclusive, eu automaticamente estou feimindo todos os atletas de boxe que falam que todo mundo tem que praticar boxe. Não, mas aí, peraí, eu tropeço. Aí se tu tá falando que, porra, não sei o quê, que é desrespeito, então tu desafiar o cara também é complicado, né, meu compadre? É ou não é? Eu vou falar uma verdade pra vocês. Eu tô meio de saco cheio dessa porra toda, sabia? Eu tô meio de saco cheio desse mundo de mentira da internet. Tô meio de saco cheio dessa galera aí querendo aparecer a qualquer custo. Tô meio de saco cheio dessas porra, desses caras aí fazendo sobrancelha com dois rabos de gaivota, de andorinha. Tô meio de saco cheio dessa porra, dessas lutas de caô, entendeu? Dos caras do lutador brabo pegando só um espanareto. Tô meio de saco cheio dessa porra toda aí. O boxe fica uma bosta. O boxe ensina uma bosta. Eu tô ofendendo o trabalho. Ah, tá. Vai tomar no teu cu legal também. Já vai. Já falou pra caralho também. É, mais uma luta dessa migueira, né? Mais uma migueleira, né? Foda, hein? Ô... Porra, o Fight Music Show podia botar uma luta de verdade de vez em quando. Só de vez em quando. Sous-titrage Société Radio-Canada